Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou Carol Camura, do time de Portfólio Solutions Internacional do BTG Pactual. E aqui dos estúdios do banco, estamos começando mais um Offshore Connection. Vou pedir para vocês curtirem e compartilharem o episódio. Não esqueçam de ativar o sininho aqui do YouTube para receber as notificações do videocast em primeira mão. Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. O primeiro episódio de 2023, estamos com um estúdio novo e trouxe aqui, nesse episódio especial, para falar de mercado de renda fixa, o Portfólio Manager Sênio de Portfólio Solutions Internacional, Ricardo Costa. Seja bem-vindo, Ricardo! Obrigada por estar aqui. Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E vamos falar um pouquinho de mercado de renda fixa. Legal. O investidor brasileiro está muito bem acostumado ao mercado de renda fixa. Quer dizer, uma coisa que no Brasil funcionou muito bem, historicamente, é você financiar o governo, que no final das contas, baliza a taxa de juros de renda fixa de todos os mercados. Então, o alto risco do governo, que se reflete em taxas mais elevadas, tem ajudado o investidor brasileiro em ter bons retornos nessa classe de renda fixa. Lá fora, a renda fixa é muito mais bem explorada. Quer dizer, as empresas, diversos governos, diversos países, diversos vencimentos, oferecem taxas de retorno com essa estrutura de renda fixa. O que a gente vê no mercado lá fora, diferente do mercado daqui, é que boa parte dos instrumentos de renda fixa são pré-fixados. Então, é muito comum a gente ver... Isso é importante. Isso é bem importante diferenciar. Aqui a gente tem muito investimento pós-fixado, atrelado à inflação, também pré-fixado. Lá fora, majoritariamente, é pré-fixado. É um pouco da cultura de que lá fora a inflação não foi um problema grande como aqui. Esses últimos anos não têm sido verdade, por isso mesmo que o mercado tem reagido um pouco a isso, mas a inflação baixa lá fora fez com que o mercado migrasse muito para ativos mais pré-fixados. Então, isso domina o mercado de renda fixa global. E não só isso, mas quando a gente olha as subclasses dentro desse mercado de renda fixa, a gente também tem diversas possibilidades de alocação. Então, lá fora a gente costuma segregar em quatro subclasses de renda fixa. A primeira vinculada à renda fixa emitida pelo governo. Então, o risco soberano dos governos. Então, o título americano é um bom exemplo disso. Os Estados Unidos emitem um título. Que são os C-Bills. As C-Bills, exatamente. Então, as C-Bonds, exatamente. Tudo vinculado na emissão do governo, que costuma funcionar muito bem num cenário de aversão a risco, porque todos os investidores procuram ativo mais seguro. Quando você tem muita incerteza, você vai para o ativo seguro. E, normalmente, o Tesouro americano funciona muito bem como isso. Então, é um ativo que tem essa característica de ser um pouco mais defensivo no portfólio. A segunda subclasse são os ativos de alta qualidade de crédito. Então, são as empresas que emitem um título de renda fixa e que têm uma boa capacidade de pagar suas dívidas. Então, são aquelas empresas que a gente chama de high-grade. Elas também servem, de certa maneira, um pouco como uma alocação mais defensiva. Então, a gente vê as empresas, num cenário de mais aversão a risco, também performarem bem esses títulos vinculados a essas empresas. O que define uma empresa ser considerada high-grade? É o rating? O que considera, rapidamente, os principais pontos que considera? Perfeito, bom ponto. No final das contas, tudo está muito vinculado ao rating dessas empresas. Então, quer dizer, como que elas são classificadas de acordo com as agências que avaliam o crédito das empresas. E, naturalmente, também toda a percepção do mercado. Então, o mercado avalia desde índices da geração de caixa da empresa, o nível de dívida que ela tem, o nível de caixa que ela deve obter, ou ela tem acumulado. Então, tudo isso vai refletir na saúde financeira da empresa e as agências e o mercado definem se ela é uma empresa de alto risco ou uma empresa de baixo risco. Sendo de baixo risco, ela entra dentro desses ativos de investment grade. Por que isso é tão importante? Porque, quando a gente olha os investidores institucionais globais, eles têm, de certa maneira, limitação de alocação em ativos mais especulativos. Então, uma empresa de investment grade significa que ela tem um fluxo de alocadores muito grande. Então, ela tem um bolso disponível muito elevado. As empresas mais especulativas, normalmente, é o ativo que, quando tem algum problema, o investidor tende a vender. Quer dizer, você vai ter alguma incerteza no mercado, fala, poxa, deixa eu tirar aqui, é o que pode sofrer com isso. E essas empresas que têm uma solvência muito grande, elas têm até essa característica de performar quase em linha com os títulos atrelados a emissões governamentais. Então, tem um pouco dessa característica. Naturalmente que, num cenário de muito estresse, como foi a crise de 2008, vai sofrer, pode sofrer, tanto quanto, não no nível de uma empresa de grau especulativo, mas pode sofrer. E que nos leva à terceira subclasse, que é justamente essa empresa de mais grau especulativo. Então, pelo fato de ter um risco envolvido à capacidade de solvência dessas empresas, esse tipo de ativo costuma negociar, de certa maneira, muito semelhante à renda variável. Então, quer dizer, quando a gente tem uma incerteza com relação ao crescimento da atividade, a gente costuma ver os credores exigirem níveis de juros maiores para essas empresas que você tem uma incerteza se ela vai pagar a sua dívida ou não. Quer dizer, mal comparando, vamos pensar o caso brasileiro. Se a gente tem uma incerteza se o governo vai pagar a sua dívida, o que você faz? Você aumenta a taxa de desconto, a sua taxa de juros que você vai cobrar sobre o seu devedor duvidoso. Então, lá fora, essas empresas de grau especulativo costumam ter muito dessa dinâmica. Então, quando a economia começa a dar sinais de que vai entrar em uma recessão, esse diferencial de juros dessas empresas, que a gente chamou de spread de crédito, ele começa a aumentar refletindo essa incerteza. Então, por isso que essa empresa, esse tipo de ativo já costuma ter uma correlação ou uma oscilação mais em linha com os ativos de renda variável. Então, quando a gente pensa, depois a gente fala um pouco na dinâmica de construção de portfólio, mas a gente não gosta muito de combinar renda variável, ações, com empresas high yield. É especulativo, porque você vai correndo um risco muito semelhante. Naturalmente, a gente sempre olha qual faz mais sentido ter no momento, como faz essa troca, mas combinação de portfólio costuma ser ativos que operam, de certa maneira, mais semelhante. E a quarta subclasse é relacionada a países de mercado emergente. Então, os títulos de dívidas, seja soberanos, seja de dívida corporativa, ligados a países emergentes, que também costumam ter uma dinâmica muito diferente dos outros ativos. Então, fogem um pouco dessa dinâmica de países envolvidos e da oscilação da economia americana. Então, um bondo brasileiro, tem um bondo brasileiro, de uma emissão de uma empresa brasileira, lá fora ela entra nesse bucket de emergentes. Exatamente. Que foi uma classe que, historicamente, pagou muito bem. Quando a gente olha, acho que o investidor brasileiro tem também uma cabeça, de certa maneira, muito vinculada à economia local. Então, quer dizer, ele fala, poxa, vou mandar meu dinheiro para fora, sai do risco Brasil. Aí que ele faz, compra empresas brasileiras que emitem dívida lá fora. Assim, algumas empresas, naturalmente, pagam bem. Mas, num contexto de portfólio, talvez ele não esteja fazendo a melhor alocação. Geograficamente, você não está diversificando. Não está diversificando. Tem boas oportunidades, e acho que aí, uma assessoria de uma equipe que olha, o todo do portfólio, faz toda essa alocação muito importante. É para saber, poxa, o que eu vou alocar lá fora desse tipo de empresa que é condizente com o risco Brasil que esse cliente está tomando e buscar essa diversificação. Então, isso é bem importante de se avaliar. Isso foi até um ponto que a gente falou naquele episódio, com você e o Tolipan, sobre a importância da diversificação global, e como é a diferença entre o mercado local e internacional e essa importância de diversificar, tanto geograficamente, como o risco. E aí, pegando até um pouco esse ponto, você falou, entendemos aqui, dentro da classe de ativos de renda fixa, você tem essas quatro subdivisões, que a gente chama, subclasses. E aí, dentro das subclasses, você falou, tem as diferenças entre elas, quais fatores de risco incorrem em cada uma? Cada uma tem um fator de risco diferente? Eu entendo que cada um tem a sua natureza. E aí, o que de fator de risco a gente tem que prestar atenção? Porque todo mundo fala, vou entrar em renda fixa, está tudo bem. Mas também não é bem assim. A gente também tem que prestar atenção para os fatores de risco que envolvem essa classe de ativos. Claro. Esse é um ponto bem importante. E, no final das contas, essa busca de equilíbrio de fatores de risco na carteira vai fazer com que essa diversificação reduza o risco da carteira geral sem abrir mão de uma redução de retorno. Então, isso é muito importante saber como navegar nesses fatores de risco diferentes. E quando a gente olha os principais fatores ligados a isso, é natural que uma oscilação no nível de juros seja um risco importante na classe de renda fixa. Então, como o próprio nome diz, a renda fixa, pré-definida, dos fluxos de caixa que a gente deve receber no futuro, vão ser trazidos a valor presente por uma taxa. Normalmente, é a taxa base da economia, mas alguns fatores, alguns prêmios de risco, dependendo da sua classe de ativo, que a gente coloca para descontar isso a valor presente. Então, quer dizer, se a gente tem pré-definido esses caixas futuros, que vão ser valores já acordados, e o juro aumenta, quando você traz isso a valor presente, seu preço cai. Então, um desconto maior, o preço hoje cai. Então, essa relação com juros, ela é muito importante, uma sensibilidade muito importante. E é sempre importante lembrar que o juro base da economia está muito vinculado a diversos fatores, mas um deles é a inflação. Então, um dos fatores importantes que geram essa oscilação dos juros é a inflação. Então, o que a gente viu no ano passado, que mostra um pouco dessa sensibilidade de risco? Inflação veio muito maior que o esperado. A consequência disso foi que os bancos centrais vão ter que subir mais os juros ainda para controlar esse nível de inflação, gerar um desaquecimento da demanda agregada. E essa taxa de juros mais elevada faz com que, quando trazidos a valor presente, esse fluxo de caixa futuro tenha essa marcação para baixo. E aí, o investidor sempre comenta, mas se eu carregar até o vencimento, eu vou ter o juro que eu acordei. Correto? Se você carregar isso até o seu vencimento, de fato, você não vai ter. Mas tem uma marcação a mercado, que agora o cliente brasileiro está começando a ficar mais acostumado com isso, que vai gerar essa oscilação e sensibilidade ao nível de juros no dia a dia. Um segundo fator de risco importante é o risco de crédito. E aí, quando a gente pensa nesse espectro de classe de ativos, do risco soberano, o risco de alta qualidade de crédito, a empresa mais grau especulativa e o mercado emergente, a gente tem também uma oscilação nesse risco de crédito. Então, quanto mais especulativa for a empresa, maior o risco de crédito que você está tomando, mais risco tende a conversar também com mais retorno. Naturalmente, aqui a gente está falando de uma visão mais generalista, mais macro, mas isso depende muito do micro, também da capacidade da empresa. Tem movimentos macro que vão eventualmente aumentar o risco de crédito, mas isso está muito vinculado aos fatores idiosincráticos da empresa. E aí tem um terceiro fator de risco, que ninguém percebe, mas na hora que ele dá um problema, é o maior problema que tem que é o fator de risco e liquidez. Então, esse negócio acaba sendo super importante. Então, a gente vê isso muito ligado também no mercado de grau especulativo. Porque, como eu mencionei, você tem menos comprador por conta dessa limitação de investidores institucionais e quando dá um problema, a porta é pequena. Aí todo mundo está vendendo e tem pouco comprador. Não tem comprador, exatamente. Então, os movimentos que a gente vê desses ativos, eles são muito assimétricos. Quando está tudo bem, ele funciona direitinho. Quando está tudo mal, a cauda de retorno, imaginando uma distribuição de retorno desses ativos, ela é muito gorda. Eles sofrem muito no movimento de aversão a risco. Então, de forma geral, resumindo, os três principais fatores são esses que a gente avalia nesses ativos. É interessante, porque às vezes o investidor brasileiro que não está muito acostumado lá fora com essa dinâmica, vai falar, vou comprar bondo e vou comprar, como você falou, só bondo Brasil. Então, você não está diversificando 100% o seu portfólio. Você tem outras formas dentro da classe de renda fixa de diversificar o seu portfólio. E aí, o que eu vou aproveitar e perguntar, como é que vocês estão em termos de alocação de ativos, de portfólio, essa classe de renda fixa, como é que vocês estão fazendo essa alocação dado todo o cenário? Então, vamos falar um pouquinho também de cenário, que 2022 foi um ano difícil, a gente vem falando em todos os episódios, a gente veio explicando aqui. Renda fixa, por outro lado, renda fixa começou a aparecer yields interessantes, começou a se tornar um papel novamente importante dentro de uma alocação de portfólio, de trazer yields e balancear com equities. Então, como é que vocês estão vendo agora para 2023? Estão navegando nesse período aqui nessa atual conjuntura? Legal, essa acho que é a pergunta chave aqui da nossa conversa. Eu acho que também é importante a gente contextualizar um pouco do que a gente passou. Então, se você pensar desde 2008, quando a gente teve a grande crise financeira, isso gerou um cenário de crescimento escasso. Então, isso reduziu o crescimento de maneira geral, global. E não só por conta disso, mas também por alguns outros fatores, a gente passou por um período no qual a inflação ficou dormente. A inflação não era um problema. Seja por conta de investimentos em tecnologia, seja por conta da China ser um grande fator desinflacionário global, seja por conta do envelhecimento da população. Então, quer dizer, tudo isso direcionou o ambiente global para um cenário de inflação baixa. E a consequência disso é que as taxas de juros ligadas ao retorno de renda fixa ficaram muito comprimidas. Então, os bancos centrais tiveram que colocar o juro super reduzido, o juro americano ficou oscilando entre 0 e 2 por muito tempo. A gente vê a Europa ficar com ambientes de juros negativos, também uma anomalia do livro texto econômico, ver juros negativos, ninguém sabia como reagir a isso. Então, foi um período, os últimos 15 anos, no qual renda fixa trouxe um retorno muito baixo, principalmente quando comparado a períodos anteriores. Então, essa inflação dormente fez com que as taxas de juros ficassem muito baixas. Isso ajudou todas as outras classes de ativos de risco. Então, ajudou muito renda variável, ajudou muito investimentos imobiliários, ajudou muito o mercado alternativo também, private equity, venture capital, por aí vai. Depois do Covid, o que a gente começou a ver foi uma mudança nessa tendência de inflação. Acho que o Covid foi um grande choque por conta da interrupção das cadeias de produção, diversos fatores que a gente já falou aqui. O advento da guerra no ano passado, uma tragédia que também contribuiu para essa elevação da inflação por conta dessa elevação dos preços de commodities. E ao que tudo indica, talvez a gente não volte a ter a inflação como foi nos últimos 15 anos. Então, talvez essa inflação fique com risco um pouco mais elevado. E a gente já viu os bancos centrais reagirem a isso. Então, o Banco Central americano deve subir os juros para um nível ao redor de 5%, um nível que a gente não via desde 2007. A gente viu também o Banco Central Europeu agilizar nessa elevação de juros, o Banco Central do Japão mesma coisa, sinalizar que lá na frente deve subir os juros. Então, quer dizer, é um ambiente de juros muito maior do que a gente viu no passado. Até a gente enxergar que tem um espaço para subida de juros, tem que se tomar um pouco de cuidado com a alocação de renda fixa por conta dessa remarcação que a gente já falou aqui. Quando a gente vê sinais de que essa inflação atingiu o pico e está começando a cair, que é um pouco do que a gente está começando a ver agora nos últimos dados do mercado, aí é o momento realmente de aproveitar essa taxa de juros bastante alta e eventualmente até aproveitar uma queda de juros que deve ter um pouco mais para frente. Nos parece que a gente está chegando nesse ponto. Quer dizer, os últimos dados mostram uma desinflação dos bens industriais, normalização da cadeia de produção que tem ajudado também nessa desinflação. Alguns sinais do mercado de trabalho estão melhorando, ainda muito apertado, mas alguns sinais estão começando a melhorar. A gente já vê uma desaceleração no consumo americano, então aquela questão de demanda agregada já está começando a ser de queda no preço de casas. Então tudo isso deve levar a uma normalização da taxa de inflação. E é muito oportuno o investidor aproveitar que agora o juro está muito elevado, investir e pegar essa queda nessa desinflação. Então a gente está justamente nessa transição, nesse momento. Então a gente acha que agora, à medida que essa inflação for normalizando, é um cenário muito bom para se fazer essa alocação em renda fixa. A gente tem que tomar alguns cuidados ao longo dessa alocação. naturalmente, a desinflação não vem a custo zero. O custo disso está relacionado a uma desaceleração, desaquecimento da economia. E aí pode enfrentar uma recessão, essa grande discussão lá de fora. E aí resgatando o que a gente falou, essas empresas mais especulativas podem sofrer uma correção. Ainda sofrer mais uma correção. Exatamente. Está mais sensível a essa correção e essa recessão que está sendo prevista. E também, um fator super importante, a gente tem que sempre olhar os fundamentos que a gente está esperando e o que está no preço do mercado. Então não basta nada falar que o fundamento é uma desaceleração da economia, só que o mercado já precifica isso, aí você vai ter o retorno que já está no preço. Agora, quando a gente olha os níveis de crédito, não nos parece ainda que o mercado de grau especulativo precifica essa recessão. Por isso, a gente prefere tomar um pouco de cuidado. Agora, por outro lado, como a gente mencionou aqui, o nível de juros do Tesouro Americano e dessa empresa de alta qualidade de crédito está muito elevado. Então quer dizer, você não precisa tomar muito risco para ter um bom retorno lá fora. Então basta você alocar em ativos ligados ao Tesouro Americano e em empresas de alta qualidade que você consegue ter um retorno entre 4% a 6% ao ano lá fora, em dólares. Então seriam essas duas subclasses que seriam mais seguras, defensivas, dentro da classe de renda fixa. Exatamente. E tem um... Acho que é importante até falar de a questão da inflação que você tocou e aí tem um instrumento dentro da classe de renda fixa que o Santucci já até falou, mencionou, que são as TIPS, são os títulos que protegem contra a inflação. É um bom... Ainda está num bom momento porque a gente está vendo que a inflação está começando a dar sinais de enfraquecimento. A TIPS ainda é um bom ativo para estar se protegendo nesse cenário? Legal. A TIPS, até para contextualizar um pouquinho o ouvinte, a gente... É bom explicar um pouquinho como é que ela funciona. E eu acho que o investidor aqui está muito acostumado porque ele já investe em NTNB. É verdade. Então a NTNB do Brasil é muito semelhante às TIPS lá fora. Então as TIPS que são ligadas à inflação americana no final dos contos faz quase que o mesmo papel das NTNBs aqui do Brasil. E de novo, isso está sempre ligado ao risco do governo que é o emissor desses títulos. Naturalmente com mais incerteza com relação ao fiscal brasileiro esse nível de juros é maior se comparado ao fiscal americano. Então por conta disso tem um diferencial de juros. Por que a TIPS nunca foi um investimento no passado muito atrativo? Porque se você olhar até 2021 esse ativo pagava inflação menos 3. Você não tinha inflação. Então quer dizer, se você não tinha inflação tinha juros real negativos do governo americano. Então foi o menor sentido você ter inflação menos 3 com inflação baixa no ano passado. Só que agora por conta de toda essa incerteza e elevação de juros essas TIPS americanas estão pagando inflação mais 2 tipo mais curtinha de curto prazo inflação mais 2 quer dizer pensando no governo americano e pensando no risco dessa inflação ser mais persistente do que ela parece parece um ótimo ativo para se alocar e proteger dessa inflação mais resiliente. E o que eu acho que é super importante também avaliar é o seguinte quando a gente pensa no juro nominal ele tem duas variáveis a primeira é essa expectativa da inflação que o mercado coloca e a segunda é esse juro real esse expectativo de juros real que o mercado coloca. Então o mercado tem uma previsão de inflação nos próximos anos e quando a gente olha lá fora a previsão de inflação para os Estados Unidos ela parece muito baixa então quer dizer se você comprar o juro nominal você praticamente não vai ganhar nada se a inflação vier muito baixa já vier muito em linha e vai perder se a inflação vier muito alta agora o juro real ele fica as TIPS elas ficam somente expostas nesse fator de juro real e o que acontece se a inflação realizada a inflação que vai vir acima do que o mercado esperava o seu retorno deve ser maior então a gente prefere não apostar na previsão de inflação do mercado mas sim apostar na inflação realizada dos Estados Unidos fazendo essa aposta em TIPS a gente pega essa segunda opção então a gente tem uma projeção hoje de inflação ao redor de 3,5% inflação nos Estados Unidos só relembrando chegou a bater 9% agora a gente imagina que deve cair ao redor de 3,5% previsões do João Scandiuzzi o mercado projeta 2,2% ao redor de 2,2% e 2,3% no próximo ano a gente acha que está muito baixo nesse nível de inflação então por isso que a gente prefere sair dessa expectativa do mercado e ficar na inflação realizada então isso é uma boa locação se a inflação demorar para cair que nos parece que deve ser o caso sim bacana eu acho que a gente falou sobre os principais pontos de renda fixa obrigada obrigada por estar aqui de novo por explicar acho que tão bem a parte de renda fixa acho que é importante para todos os nossos investidores entender um pouquinho como é que a renda fixa tanto no Brasil quanto principalmente como ela qual é a dinâmica da renda fixa global então espero que a gente tenha trazido aqui um pouco mais de informação para vocês obrigada Ricardo obrigada a vocês que acompanharam a gente a gente se vê no próximo episódio olá pessoal vocês acabaram de assistir mais um episódio do offshore connection que nasceu com o propósito de desmistificar o mercado offshore em todos os episódios o programa traz grandes nomes do mercado financeiro além de especialistas em investimentos internacionais aqui do BTG Pactual nossa área de portfólio solutions conta com escritórios espalhados pelos Estados Unidos Europa e América Latina uma equipe sênior com sólida experiência no mercado uma gestora de recursos independentes com foco em carteiras exclusivas controle de riscos dos portfólios e uma estrutura global espero que você tenha gostado desse episódio não esqueça de curtir compartilhar e também ativar o sininho para receber nosso conteúdo em primeira mão até o próximo episódio e até o próximo episódio o próximo episódio